E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre por que somos tão obcecados por Britney Spears. O intuito desse vídeo aqui é passar por cima de alguns tópicos relevantes que fazem com que as pessoas se conectem com Britney, né? E isso, assim, é uma coisa que já passa mais de 20 anos de carreira que ela tá aí ativa desde quando ela lançou Baby One More Time e a relevância dela e amor dos fãs continua sendo a mesma. Então, essas coisas aqui que a gente vai analisar hoje definitivamente definem o porquê dessa obsessão e paixão louca que nós temos por essa artista tão maravilhosa. Mas antes da gente começar aí, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve! Vem fazer parte da nossa comunidade! Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, eu separei quatro tópicos pra gente poder discutir porque eu acho que esses quatro tópicos são o que são de verdade, assim, mesmo fundamental pra dizer por que a gente se identifica e ama tanto Britney, tá? Vamos começar aí no primeiro tópico pra gente discutir isso que é o catálogo musical, né? O catálogo da Britney é dito como um dos melhores quando se fala no quesito pop. Inclusive, muitos críticos definem o catálogo da Britney melhor que o da própria Madonna, né? Que é a rainha do pop. E eles dizem isso exatamente pela grande coesão musical que ela tem e também o grande número de faixas lá do B que são tão boas quanto as faixas lá do A que acabam virando singles dos projetos, né? Uma das coisas que a gente analisa também aí nesse quesito de catálogo musical da Britney é que a gente tem também uma versatilidade de, assim, como vou dizer pra vocês de fases da Britney que fizeram com que a gente fosse crescendo junto com ela. Se a gente pega os três primeiros álbuns da Britney que foi o Baby One More Time, o Oops I Did It Again e o Britney a gente tem uma artista que começa trazendo mensagens de coisas que nós vivemos ali na nossa adolescência aquela coisa de romances, de dualidade, de entendimento de primeiras, primeiras, primeiros beijos enfim, tudo aquilo ali que a gente vive muito a Britney trazia aquilo e fazia com que a gente se identificasse com toda aquela narrativa dela. Isso se multiplica mais uma vez no Oops I Did It Again que fala mais uma vez dessas atitudes mas no disco Britney ele já coloca um pouco mais de maturidade começa a lidar com coisas mais, assim, de começo e escolhas da vida adulta que os fãs dela acabaram passando também nessa fase mais uma vez fazendo com que eles se caracterizassem muito com o material essa coisa do artista crescer junto com o público é fundamental para conseguir construir uma relação estável entre eles quando a gente analisa, por exemplo, o In The Zone que é o sucessor do disco Britney a gente já tem a Britney completamente adulta e isso é muito importante porque fez com que um público mais maduro também se conectasse à arte dela quando a gente pega para analisar o corpo do disco In The Zone a narrativa das canções do In The Zone a gente tem a Britney falando de experiências sexuais da descoberta dos nossos prazeres pessoais do nosso auto-entendimento e isso é uma coisa muito importante porque no começo da fase adulta quando a gente está ali nos nossos 24, 25 anos a gente passa por muitas transformações que aos 20 e 16 a gente não sofre da mesma forma e ter um disco como o In The Zone narrando aquilo ali trazendo aquilo ali à tona para a gente mais uma vez faz com que a gente se caracterize dentro daquelas sensações ali e os discos seguintes seguem o mesmo esquema trazendo e traçando essas histórias que constroem cada vez mais dentro do nosso caráter e isso é muito importante porque Britney serviu como um alicerce muito grande para a gente conseguir entender mais sobre o mundo ela foi a pessoa que nos dava determinadas mensagens positivas que nos ajudava muito a entender nos momentos de maior dualidade que a gente tinha através do catálogo musical dela um outro ponto também ainda falando do catálogo musical da Britney é a gente refletir a evolução do áudio também né a gente tem a Britney com três álbuns totalmente teen pop de repente a gente tem um álbum que mescla coisa mais alternativas depois ela vem com um álbum bem urban depois ela volta com um álbum bem iluminado pop colorido né depois de tudo que ela passou na vida dela depois da era blackout depois nós temos ela se aventurando no eletropop depois ela vai para o EDM depois ela volta explorando gêneros de hip hop música adulta de uma forma que a gente nunca imaginou que ela ia infelizmente o último trabalho musical dela até então que foi o Glory mas mesmo assim um dos discos mais memoráveis quando a gente fala da carreira e catálogo de Britney em segundo lugar aí a identificação com o público né a Britney narrava muito das nossas vidas e não somente no aspecto de música a própria vida pessoal da Britney todas as coisas que ela enfrentou tudo que ela buscou para conseguir conquistar a carreira dela reflete muito na gente também e faz a gente ter empatia por aquilo ali isso é uma coisa bem interessante gente porque muitas vezes a gente vê as histórias de vida das pessoas e as pessoas sempre assim se baseiam muito nos ídolos para contar as histórias de vida delas e a gente vê que diversos artistas que surgiram depois do fenômeno Britney contam histórias de vida de passando por audições participando de pequenas coisas construindo aos poucos a sua carreira caminhando bem lentamente até finalmente conseguir um contrato que fizesse com que ele aparecesse e isso daí é uma coisa que a gente vê tanto nos artistas quanto nas pessoas de vidas diferentes da Britney que não são ali do meio musical a gente percebe que as histórias se condensam e se conectam em diversos momentos e essa identificação é muito importante para a gente conseguir criar esse vínculo com Britney em terceiro lugar a personalidade de Britney né a Britney é uma pessoa meiga é uma pessoa fofa é uma pessoa gentil é uma pessoa que faz a gente se sentir bem por estar perto dela quando a gente analisa celebridades que assim contam suas relações com Britney né porque o que a gente tem de feedback em relação a como Britney é como pessoa a gente tem em relação ao que ela é publicamente mas quando a gente vê determinadas celebridades que tem mais acesso à vida da Britney e elas contam as suas relações com ela a gente percebe que a Britney é a mesma pessoa ela não molda uma personalidade para a mídia um exemplo disso é a Mariah Carey a Mariah falou exatamente do jeito doce da Britney como ela é cativante de se conversar e eu acho que a Britney ela é uma pessoa que ela é muito ouvinte você percebe que ela sempre ouve muito antes de falar e quando ela fala ela fala o que é certo o que é necessário ser falado o que a pessoa precisa e deve ouvir né isso faz com que as pessoas tenham mais carinho por ela vocês percebem que a Britney no show business em si ela é uma das pessoas mais amadas e não tô falando isso só no aspecto ali de fã não tô falando mesmo no aspecto das celebridades em si como eu disse que convivem com ela pensa gente quantas pessoas aí que midiaticamente são expostas e tem essa coisa de viver essas duas vidas né a gente pega a Paris Hilton por exemplo que é amiga de Britney a Paris Hilton fez o estereótipo da loira burra pra se promover por basicamente 10 anos ela fala disso no documentário dela e a Britney nunca precisou fazer isso pra poder encaixar-se em algum tipo de estereótipo da sociedade pra conseguir ter visibilidade o talento dela sobressaiu o carisma dela sobressaiu e isso é uma coisa que é inegável quando a gente fala no aspecto de personalidade que faz a gente se apaixonar por Britney e o último tópico aí que eu acredito que esse seja o mais importante do porquê somos tão obcecados com Britney né diferente do público que é apenas fã de Britney que gosta dos catálogos musicais gosta da história de vida dela a Britney é uma artista hiper exposta midiaticamente ela tá sempre muito presente em diversos momentos ela é sempre lembrada em diversos momentos e essa pessoa tá presente ali na vida das pessoas o tempo todo ajuda com que ela seja mais memorável só que a Britney coleciona também muita perseguição dentro da mídia entende? a Britney foi uma pessoa que ela teve a sua vida pessoal sendo invadida por paparazzi e outras coisas ao ponto dela literalmente assim começar a enlouquecer por causa daquilo porque aquilo ali realmente tirava a paz dela isso é uma coisa que é fato gente não é factóide, é fato a Britney não tinha paz quando ela tava no auge da carreira dela ela era perseguida por um oceano de paparazzi e assim, e no passado em Hollywood uma foto de um artista em um determinado momento em um determinado shot de câmera aquilo ali podia ser vendido por até um milhão de dólares e a Britney com a cabeça raspada foi um exemplo disso a foto dela foi vendida por quase um milhão de dólares então vocês pensam a pessoa que fazia aquilo mudava de vida totalmente por simplesmente fotografar a celebridade então eles invadiam tudo que era possível pra poder ir atrás da pessoa e isso gerava cada vez mais tabloides e outras coisas e a América em si gente é um público que consome muito, mas muito, mas muito mesmo da imagem negativa das celebridades se vocês analisarem aí Hollywood desde o início mesmo ali da sua fase de como vou dizer pra vocês assim ascensão e criação de estrelas a gente vai ter Judy Garland sendo perseguida e sendo hiper exposta a gente vai ter Marilyn Monroe tendo a sua vida invadida a gente vai ter Michael Jackson entendeu? a gente vai ter diversas pessoas pra gente poder citar aqui que tiveram as suas vidas invadidas e hiper expostas por paparazzis e também por tabloides muitas vezes contando histórias mentirosas e absurdas que as pessoas não tinham onde averiguar que é verdade e isso é uma coisa que os americanos consumiam tanto mas tanto que essas empresas pagavam qualquer coisa por shots assim do pior tipo que fosse pra poder criar os seus tabloides tendenciosos gente, com toda certeza fortifica o porquê das pessoas serem tão obcecadas por Britney Spears porque isso também no aspecto levado ali pelo lado ruim mesmo da coisa as pessoas querem ver essa queda as pessoas querem ver o auge as pessoas querem entender por que aquilo aconteceu como aconteceu ela mereceu o que aconteceu não mereceu o que aconteceu entende? as pessoas se interessam por esse tipo de coisa é cruel? é mas é uma coisa que tá enfiada dentro da nossa sociedade e isso é uma coisa que tá presente em todas as nações possíveis isso não é uma coisa que apenas os americanos consomem eu dei o exemplo dos americanos porque a fábrica mestra do negócio é os americanos, né gente? mas é importante salientar isso aqui pra vocês pra vocês terem noção do quão nocivo tudo isso foi e como toda essa questão nociva conseguiu construir mais ainda interesse e obsessão do público pela Britney com isso a gente chega aí no final do nosso vídeo e eu vou perguntar pra vocês agora por que vocês são obcecados por Britney Spears? comenta aqui que eu quero saber agora a opinião de vocês em relação a essa artista e o seu amor de fã por ela não tem problema se você comentar aqui se você acha que você é obcecado por ela porque ela é uma pessoa que ela te intriga não tem problema eu quero que você seja verdadeiro comigo e que você fale o que você sente em relação a isso eu sei que tem pessoas que se atraem por Britney muito mais mesmo pelo lado dos tabloides do que exatamente pelo catálogo musical isso daí acontece com diversos artistas então eu não vou culpar vocês mas sejam verdadeiros e me contem o que vocês sentem em relação a isso vai ser muito bom também pra eu conhecer um pouco de cada um de vocês ok? ó, um grande beijo e até o próximo vídeo nosso aí